O que é o professor Duguin? É, atenção, um aviso. Nós estamos tendo uma tempestade aqui com raios, então pode haver alguma interrupção. Se houver, vocês esperem e nós voltamos. Então, o número de questões, de problemas que esse debate com o professor Alexandre Duguin levantou é tão vasto. Os problemas são de tal envergadura, tanto sob o aspecto filosófico quanto sob o aspecto das consequências políticas que a ação desse grupo eurasiano pode desencadear no mundo. E, por outro lado, os estudos a respeito são tão deficientes, e mesmo aqui nos Estados Unidos a coisa é tão, ao mesmo tempo, tão importante e tão desconhecida que eu não pude resistir à tentação de tentar explicar e tornar aquilo mais compreensível que eu pudesse. E isso, evidentemente, dá um trabalho muito grande, porque a bibliografia eurasiana é enorme. Esse assunto é uma coisa que se discute desde o século XIX e, como nós veremos daqui a pouco, essa mesma doutrina passou por várias transformações. A história dela é muito complexa e não se deve de maneira alguma imaginar que é apenas uma doutrina, uma teoria filosófica. Não, isso é uma estratégia que já está em ação há muitos anos, modificando o panorama do mundo, sem que, em geral, as pessoas tenham, mesmo os analistas mais preparados, entre aspas, tenham condições de compreender o que está se passando. Um exemplo, alguém me enviou aqui um link para um estudo feito pelo Woodrow Wilson Center, aqui, por uma senhora chamada, já digo o nome dela, Marlene, é uma francesa, Marlene Laruel, com o título Alexandre Duguin, uma versão russa da direita radical europeia. Então, ela tenta analisar o Alexandre Duguin e esse eurasismo todo como um movimento de direita, o que é perfeitamente inexato. Se existe um fenômeno no qual as categorias de direita e esquerda não podem se aplicar, é um movimento que pretende justamente unir as duas. Então, não só a resposta que eu estava elaborando para o debate que o professor Duguin, quer dizer, até minha terceira mensagem, foi crescendo, 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 até alcançar 66 páginas de texto. Mas, mesmo isso, não era suficiente para esclarecer o problema, porque ali eu estava ocupado apenas em responder os argumentos que ele colocou dentro do debate, e não em fazer uma análise da doutrina e da atuação política dele. Então, paralelamente às respostas, eu comecei a elaborar um outro estudo que vai ser colocado no meu website e no Seminário de Filosofia, à medida que as partes vão ficando prontas. E aqui eu coloco uma série de informações que são tão indispensáveis para a compreensão do assunto, que, em vez de continuar lendo e comentando as respostas que eu redigi, eu vou ler a parte que está pronta deste estudo agora, que dá o quadro geral, onde, inclusive, acontece o próprio debate. O estudo chama-se provisoriamente Alexandre Duguin e a Guerra dos Continentes. Então, eu vou ler e comentar aqui. Em matéria de teorias da conspiração, o professor Alexandre Duguin é algo como uma autoridade. Não apenas escreveu um livro a respeito, abrangendo invasões de marcianos, templos subterrâneos e até uma casta de répteis governantes, mas também se notabilizou, se não como inventor, ao menos como bem-sucedido propagandista de uma delas, certamente a mais ambiciosa de todas. Ambiciosa não só no alcance do seu alegado poder explicativo, que abrange nada menos que toda a história humana, mas também nos efeitos político-militares que aspira a desencadear. A aliança da Rússia com a China e países islâmicos, além de parte da Europa Ocidental, numa guerra total contra os Estados Unidos e Israel, seguida da instauração de uma ditadura mundial. O professor Duguin não é um sonhador, um poeta macabro, a criar hecatombes imaginárias num porão escuro infestado de ratos. É o mentor do governo Putin e o cérebro por trás da política externa russa. Daqui a pouco nós vamos ver, quando vocês ouvirem alguém dizer o seguinte, não, mas o Duguin não está exercendo mais grande influência lá, isso aí é claramente desinformação, isso aí é despistamento. Nós veremos daqui a pouco por que isso é assim. Suas ideias, desde há muito, já deixaram de ser meras especulações. Uma de suas encarnações materiais é a Organização de Cooperação de Xangai, que reúne Rússia, China, Cazaquistão, Kizigistão, Tajiquistão e Uzbequistão e pretende ser o centro de uma reestruturação do poder militar mundial. Em 2006, eu escrevi um artigo no Diário do Comércio a respeito disso com o título de Sugestão aos Bem-Pensantes. Outra, de outra encarnação, do pensamento do Duguin, é o eixo Paris-Berlim-Moscou. Há anos, a menina dos olhos da diplomacia russa, que já é uma realidade hoje. Então, a teoria da guerra dos continentes foi criada por um geógrafo inglês na passagem do século XIX para o XX, sob o impacto de um dos episódios mais interessantes da época, a luta da Inglaterra contra a Alemanha e a Rússia pelo domínio da Ásia Central. O Grande Jogo, como o chamou Roger Kipling, foi uma história rocambolesca que envolveu, além de militares diplomatas, todo um elenco de espiões, políticos comprados, ladrões, contrabandistas, chefetes de tribos, seitas secretas, místicos visionários, feiticeiros, marajás corruptos, cortesãs sedutoras e um exército de homens de ciência, geógrafos, linguistas, botânicos, zoologos e etnólogos. Na ocasião, o que o governo de Londres mais temia é que uma aliança entre a Rússia e a Alemanha cravasse as guerras naquela área tão combiçada por suas riquezas naturais e sua posição estratégica, pondo em risco a segurança do Império Britânico. A disputa arrastou-se por décadas, ora com vantagem para um lado, ora para o outro, desembocando por fim na Primeira Guerra Mundial. Então agora eu vou dar a primeira origem da doutrina eurasiana da Guerra dos Continentes. Em 25 de janeiro de 1904, o geógrafo e cientista político Hawford John McKinder, nascido em 1961, morto em 1947, apresentou à Royal Geographic Society de Londres a tese de que a Ásia Central era o pivô da história e de que nas décadas seguintes a Rússia estaria em posição mais que vantajosa para expandir seu poder com base naquela área. Sem nenhuma pretensão de criar uma teoria geral da história ou de postular um determinismo geográfico à moda de Buckel, antes reconhecendo que tudo o que podia fazer era especular alguns aspectos dos condicionantes geográficos do processo histórico, McKinder enfatizava que a geografia impunha limites precisos à iniciativa humana, favorecendo umas ações e dificultando outras. Especialmente favorecida tinha sido pela configuração geográfica das estepes russas a ação das hordas nômades que, vindas do fundo da Ásia, por ali passaram a cavalo para invadir a Europa Ocidental. Isso é um processo que começa por volta do século III e vai até o século XV, pelo menos. As consequências disso tinham sido portentosas. Um tipo repulsivo, diz McKinder, pode desempenhar uma função social útil ao unir seus inimigos. Foi sob a pressão do barbarismo externo que a Europa criou sua civilização. Prossegue ele. Por mil anos, povos cavaleiros emergiram da Ásia através dos amplos intervalos entre os Montes Rurais e o Mar Cáspio, cavalgaram através dos espaços abertos do sul da Rússia e vieram a atacar a Hungria no coração mesmo da Península Europeia, formando, pela necessidade de lhes opor resistência, a história de cada um dos grandes povos em torno, russos, alemães, franceses, italianos e gregos bizantinos. Talvez o McKinder exagere um pouco a função do elemento antagônico, na criação e na origem da civilização europeia, mas que esse elemento existe e que foi importante, é claro que foi. Eu inclusive me lembro de ter mencionado há aulas atrás que toda a formação da casta nobre europeia se deu justamente aqui. Quer dizer que quando das invasões bárbaras, então, evidentemente, se destacavam na defesa do território algumas lideranças locais. E essas, vamos dizer, essa força espontânea de resistência que foi a origem da casta aristocrática militar europeia. O que virou a sorte a favor dos europeus foram dois fatores. Primeiro, as limitações intrínsecas do potencial de ataque dos bárbaros, explica o Mackinder, que a invasão bárbara estimulasse uma saudável e poderosa reação em vez de esmagar toda a oposição sob um despotismo amplamente disseminado, foi devido ao fato de que a mobilidade do seu poder estava condicionada pelas estepes e cessava necessariamente nas florestas e montanhas circundantes. Quer dizer, este é um espaço aberto com uma pastagem relativamente rala, mas onipresente, quer dizer, onde quer que você vá tem comida do seu cavalo e é um negócio plano que o cavalo atravessa facilmente. Então, aquilo facilitava a travessia das hordas bárbaras. Segundo, a evolução da técnica marítima que inaugurou a Era das Grandes Navegações. Explica o Mackinder. O importantíssimo resultado da descoberta da Via para as Índias através do cabo foi conectar as navegações ocidental e oriental da Euroásia e assim neutralizar em alguma medida a vantagem estratégica da posição central dos nômades da estepe, pressionando-os pela retaguarda. A revolução iniciada pelos grandes marinheiros da geração de Colombo dotou a cristandade da mais ampla mobilidade de poder. Quer dizer, a vantagem dos bárbaras é justamente a mobilidade e o desenvolvimento da navegação criou uma possibilidade de uma mobilidade ainda maior virando, então, a balança de poder. O efeito político prossegue Mackinder foi inverter as relações da Europa e da Ásia, pois, enquanto na Idade Média a Europa estava enjaulada entre um intransponível deserto ao sul, um oceano desconhecido ao oeste e imensidões geladas ou florestais ao norte e nordeste, e no leste e no sudeste era constantemente ameaçada pela mobilidade superior dos homens montados em cavalos ou camelos, ela agora emergia sobre o mundo multiplicando em mais de trinta vezes a superfície dos mares e as terras costeiras a que tinha acesso. Mas isso não acarretou o fim do poder terrestre. Se este se concentrou a leste enquanto o ocidente desenvolvia mais o poder marítimo, não foi só pela diversidade das condições geográficas, mas por uma diferença de culturas, explica o Mackinder, foi provavelmente uma das mais espantosas coincidências da história que as expansões marítima e terrestre da Europa continuassem de algum modo a antiga oposição entre romanos e gregos. Poucos fracassos maiores tiveram consequências de mais longo alcance do que o fracasso de Roma em latinizar os gregos. Os teutônicos foram civilizados e cristianizados pelos romanos, os eslavos na maioria pelos gregos. Foi o romano teutônico que em tempos posteriores embarcou no oceano. Foi o greco eslavo que cavalgou nas estepes conquistando os turanianos, habitantes antigos lugares. assim, o moderno poder terrestre difere do poder marítimo não apenas, não menos na fonte dos seus ideais do que nas condições materiais da sua mobilidade. Vocês veem que Mackinder está muito longe de advogar um determinismo geográfico estrito. Mais adiante, ele explica que a balança de poder é estabelecida de um lado, pelas condições geográficas e, do outro lado, pela inventividade, capacidade e até, diz ele, a virilidade dos povos. Se a era das grandes navegações havia favorecido a Europa, a evolução da técnica em tempos mais recentes indicava uma retomada de vigor do poder terrestre, portanto, da Euroásia. Explica ele. Uma geração atrás, o vapor e o canal de Suez pareciam ter aumentado a mobilidade do poder marítimo em relação ao poder terrestre. As ferrovias, então, funcionavam principalmente como alimentadoras do comércio oceânico. Mas, as ferrovias transcontinentais estão agora transmutando as condições de poder terrestre. E, em parte alguma, elas podem ter esse efeito como no centro fechado da Euroásia, em vastas áreas onde nem madeira nem pedra são acessíveis para a construção de rodovias. Ou seja, na hora de criar as rodovias transcontinentais, as ferrovias transcontinentais, as ferrovias deixaram de ser apenas um auxiliar do comércio marítimo e se tornaram um meio de transporte efetivo, um meio de transporte de mercadorias por seus próprios meios. O exército russo na Manchúria é uma prova tão significativa da mobilidade do poder terrestre quanto o exército britânico na África do Sul o foi do poder marítimo. Na verdade, os russos colocaram muito mais gente, transportaram muito mais soldados por via terrestre do que o Império Britânico jamais havia transportado por via marítima. Tudo favorecia a médio prazo a hegemonia da Rússia, prossegue Mackinder. Os espaços dentro do Império Russo e da Mongólia são tão vastos e suas potencialidades em população, trigo, algodão, combustíveis e metais tão incalculavelmente grandes que é inevitável que um vasto mundo econômico mais ou menos à parte se desenvolverá ali inacessível ao comércio oceânico. E aí vinha a generalização decisiva que fez a fama de Mackinder. Aspas Quando consideramos essa rápida revisão das correntes mais amplas da história, não se torna evidente uma certa persistência da relação geográfica? Não será a região pivotal da política mundial, aquela vasta área da Euroásia que é inacessível aos navios, mas que na antiguidade esteve aberta aos nômares cavaleiros e hoje está em via de ser coberta por uma rede ferroviária? A Rússia substitui o Império Mongol. Sua pressão sobre a Finlândia, a Escandinávia, a Polônia, a Turquia, a Pérsia, a Índia e a China substitui os ataques centrífugos dos homens da estepe. Ela pode atacar e ser atacada por todos os lados exceto o norte. O pleno desenvolvimento do seu sistema ferroviário é apenas questão de tempo. E aí vem a previsão que viria a ser tão determinante sobre a política internacional do século XX. O desequilíbrio da balança de poder em favor do Estado pivotal, resultando na sua expansão sobre as terras marginais da Euroásia, permitiria o uso dos vastos recursos continentais para a construção de uma frota marítima. E então o Império Mundial estaria à vista. Ou seja, tão logo aquela região se desenvolvesse, então o poderio russo poderia se estender até a área costeira e ali criar estaleiros, começar a fabricar navios e criar uma frota até muito maior do Império Britânico. Então, nesse caso, você teria já o Império Mundial naquele tempo, isso foi em 1904. Isso pode acontecer caso a Alemanha se alie à Rússia. A ameaça dessa eventualidade deve, portanto, atrair a França para uma aliança com os poderes marítimos, quer dizer, Inglaterra e Estados Unidos. E a França, a Itália, o Egito, a Índia e a Coreia se tornariam outras tantas cabeças de ponte por onde as marinhas de fora dariam apoio a exércitos para compelir os aliados do pivô, quer dizer, da Rússia, a posicionar forças de terra e impedi-los de concentrar toda a sua força na fabricação das frotas. O desenvolvimento das vastas possencialidades da América do Sul pode ter uma influência decisiva sobre o sistema, pode fortalecer os Estados Unidos. Muito bem. São bem visíveis no comunicado de Mackinder os seguintes traços. Primeiro, ele não propõe nenhuma teoria geral da história, exceto a regra metodológica, de resto, óbvia de que o balanço efetivo do poder em qualquer momento do tempo é o produto, por um lado, das condições geográficas tanto econômicas quanto estratégicas e, por outro, do número relativo da vililidade do equipamento e organização dos povos em competição. Segundo, as generalizações que ele apresenta são bastante prudentes e limitam-se a um período determinado acessível à verificação histórica. daquele período que começa com as primeiras invasões bárbaras e culmina na época do grande jogo que é justamente a época em que ele estava falando. Três, ele não traça nenhum plano de dominação mundial, insistindo, ao contrário, no equilíbrio entre as forças relativas das várias potências, a balança de poder, como ele chama. Descrevendo o potencial de crescimento da Rússia, em nenhum momento ele sugere obstaculizá-lo ou frustrá-lo, mas apenas tomar providências para que o poder terrestre incomparável do Império Russo não se transfigure também em poder marítico dominante, pois então, aspas, estará à vista o Império Mundial. então, essa foi a primeira versão daquela teoria que hoje o Duguin representa. Então, mas, essa primeira versão é muito diferente daquilo em que ela veio se transformando ao longo dos tempos. A primeira transformação se deu quando, na Alemanha, um general chamado Karl Haushofer leu esta conferência, eu tenho aqui a conferência, eu consegui um PDF do original, tão como foi publicado no Geographical Journal em 2004, seguido das discussões que houve ali na ocasião. então, Haushofer, ele leu isso numa época em que ele estava exercendo uma função diplomática no Japão e ele, no Japão, ele teve a, isso já foi depois desta conferência aqui, né, e no Japão esse Haushofer ele teve uma experiência muito interessante. Ele, por um lado, ele estava meditando o fracasso alemão na Primeira Guerra Mundial e ele notou que a formação da oficialidade alemã e da liderança política alemã dava muito, muita atenção aos aspectos jurídicos e administrativos, mas nada àquilo que ele deveria chamar geopolítica. Antes da geopolítica existia naturalmente um negócio de geografia política, que é a descrição das várias fronteiras, jurisdições, etc, etc. Quer dizer, é a divisão política do planeta, né, então você pode, qualquer atlas você vai ver que você tem lá um mapa, por exemplo, você tem um mapa geológico, você tem um mapa econômico, você tem um mapa político, que são as fronteiras. mas a geografia política era apenas descritiva e Halshofer viu em ação no Japão algo que depois, a qual depois ele daria a formulação explícita, teórica e que ele chamaria de geopolítica. Então, primeiro, o regime japonês era um regime quase totalitário, quer dizer, o governo controlava tudo, você tinha um parlamento, mas a função do parlamento era apenas carimbar o decreto do imperador. O governo exercia controle total sobre a opinião pública e fazia isso, vamos dizer, num ambiente socialmente propício, onde os indivíduos não tinham a menor importância, o que importava era as famílias e comunidades, então, onde não se tinha sequer a ideia de uma independência de opiniões individuais, né, e nessa atmosfera o governo japonês exercia uma pressão constante sobre a opinião pública para mantê-la em estado de alarma, anunciando dois problemas, primeiro, a superpopulação e segundo, a possível falta de comida, então, dizia que a população japonesa estava crescendo mais do que o território comportava e em breve não haveria comida para todos. as duas coisas eram mentiras, porque conforme o próprio Haushofer percebeu, ele notou que a densidade populacional do Japão na época era menor que a da Alemanha, né, e segundo, o problema de comida não havia porque o Japão era totalmente autossuficiente em matéria de produção de alimento, praticamente não tinha que importar nada, e a alimentação era abundante. Então, ele notou que se havia, vamos dizer, esta constante propaganda do governo para manter as pessoas em estado de alarma quanto a esses pontos não era para enfrentar problemas reais que já estivessem se manifestando ou que se pudesse esperar para as próximas décadas. O que o governo japonês estava fazendo era realmente preparar uma expansão imperialista. E isso logo se observou quando um oficial japonês foi morto na Coreia e imediatamente o Japão sem declarar a guerra e sem dizer que estava fazendo nada simplesmente invadiu a Coreia. Tomou posse do lugar extra-oficialmente. Como não houve declaração de guerra nem coisa nenhuma, como tudo foi feito mais ou menos na moita, então, não houve reação da comunidade internacional. Então, Ralshofer viu aquilo e ficou maravilhado. Ele disse, olha, é isso que nós precisamos fazer. Então, quando volta para a Alemanha, ele funda o tal do Instituto de Geopolítica e uma revista de Geopolítica e começa a tentar fazer a cabeça dos políticos no sentido de despertar o interesse deles para essa nova disciplina que ele criou chamada Geopolítica. Ora, a Geopolítica consiste em fazer exatamente o que o Japão fez. Quer dizer, você vai usar todos os dados fornecidos pela Geografia Política, pela Geografia Humana, Geografia Econômica, etc, 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 em vista de um plano de governo. Quer dizer que a Geopolítica não é uma ciência teórica, é uma ciência que visa, diz ele, a preparar o estadista. E é uma ciência na qual o Estado é visto não como uma entidade estática, tal como na Geografia Política. Geografia Política, você vê lá uma fronteira definida, jurisdições definidas, etc, etc. Mas vê o Estado como uma entidade dinâmica, quer dizer, como uma entidade em crescimento. Então, quer dizer que a ideia da expansão internacional, a ideia do imperialismo, em suma, está no coração mesmo da Geopolítica. Então, nós podemos definir quase que a Geopolítica como a arte do imperialismo. a ciência e a arte do imperialismo. Então, é uma ciência ou arte que vive numa fronteira muito indefinida entre o conhecimento teórico e a ação política. É uma articulação dessas duas coisas. Então, é claro que o estatuto científico dela é uma coisa altamente duvidosa, está certo? Mesmo porque a utilização de informações falsas de ordem geográfica era um dos elementos fundamentais da operação que ele viu se desempenhar no Japão. E foi justamente isso que o impressionou. Quer dizer, o governo japonês, usando de informações falsas, criava um estado de medo com relação a dois problemas que não existiam. Então, a pretexto de resolver os problemas inexistentes, lançava-se uma operação imperialista muito bem-sucedida. E o Halshofer achou que era justamente isso que tinha faltado na Alemanha durante a Primeira Guerra. Ele diz, nós atacamos para todos os lados ao mesmo tempo, sem nenhum plano geopolítico. Então, ele começou a formar políticos e militantes adestrando-os nessa técnica geopolítica. Claro, o preceito fundamental da geopolítica é que o solo é o elemento principal do poder. Está certo? Ali que estão as riquezas, as possibilidades econômicas, etc. Então, também se pode definir a geopolítica como a arte de você conquistar território, utilizando os recursos da maneira mais econômica e prática possível. quer dizer, há um planejamento racional da ação. Mas não se pode dizer que isso tem uma estrutura inteiramente científica. Por quê? Porque as decisões de Estado são, na verdade, atos de vontade. Quer dizer, um Estado não é obrigado a ter uma política de expansão imperialista. Ele tem se ele quiser. Então, alguém precisa tomar a decisão. Então, mais tarde, é curioso que ao mesmo tempo está se desenvolvendo com Carl Schmitt na nova teoria da Constituição. Não só com Carl Schmitt, mas Hans Kelsen. Hans Kelsen tinha descrito uma Constituição como um sistema de lógica normativa. Quer dizer, tem uma norma fundamental e dessas normas tem que decorrer, da norma fundamental tem que decorrer as normas secundárias menores até as últimas leis, decretos municipais, etc, etc. Em princípio, tudo tem que estar coerente com a Constituição e a Constituição inteira com a norma fundamental que determina o conjunto. Mas, aí surge a discussão de quem, de onde nós tiramos a norma fundamental. Então, entra um segundo teórico, é Carl Schmitt, e ele diz, a norma fundamental é determinada pela vontade do Estado. isso chamou-se, então, decisionismo. Quer dizer, a norma fundamental não precisa se justificar. É o famoso filo porquequilo. O governante determina que tem que ser assim e está acabado como o governo japonês decidiu que tinha que aumentar o seu território, ainda que não precisasse do território. Então, a norma fundamental não pode ser discutida. É claro que, mais tarde, os nazistas se prevaleceram das duas teorias, tanto a teoria jurídica do Carl Schmitt quanto da geopolítica do Haushofer. Porém, o Carl Schmitt permaneceu mais ou menos alheio e inocente nesta coisa, ele simplesmente tentou explicar como as coisas são na realidade. Ao passo que, o Haushofer fez um esforço pessoal muito grande para penetrar no meio nazista, porque ele viu que era o único partido que estava crescendo e que tinha possibilidade de alcançar o poder. Então, ele, sem acreditar muito no negócio nazista, ele se infiltrou no meio dos oficiais nazistas para fazer deles agentes do seu próprio plano geopolítico. Então, assim, os nazistas estavam usando o Haushofer, ele estava usando os nazistas. entre os alunos dele houve um chamado Rudolf Hess que depois veio se tornar um dos principais assessores do Hitler. E quando houve aquela tentativa fracassada de golpe de Estado na Alemanha em 1927, quando Hitler e Rudolf Hess foram parar na cadeia, o Haushofer fazia constantes visitas ao Rudolf Hess que tinha sido seu aluno e ensinava algumas coisas ao Hitler e ao Rudolf Hess. Quando se lê o Mein Kampf, você vê que a influência das teorias geopolíticas do Haushofer estava bastante nítida lá, mas não se sabe se foi só isso que ele passou aos dois. Porque, ao mesmo tempo, Haushofer tinha um outro campo de atividade que é bastante interligado com esse, mas não tão visível. consta que Haushofer tinha sido discípulo do George Gurdjieff durante algum tempo e que ele, um pouco antes da ascensão dos nazistas ao poder, fundou uma sociedade secreta chamada Vril. O nome Vril foi inspirado num romance do romancista inglês Edward Bauer Litton que se chamava The Coming Race, a raça vindoura, em que se falava de uma raça de homens subterrâneos que eram dotados de capacidades extraordinárias. E eles eram dotados das capacidades porque eles dominavam uma força chamada Vril. O Vril é um análogo do Chi chinês ou do Hara japonês. Então, era uma força que poderia ser acumulada no ser humano mediante exercícios ascéticos. E essa sociedade Vril acreditava que era possível então, através de exercícios ascéticos, melhorar a raça alemã de modo que ela se tornasse tão poderosa quanto os tais homens subterrâneos. Então, não se sabe se nesses contatos entre Haushofer e Rudolf Hest e Hitler na cadeia ele passou para os dois somente as suas doutrinas geopolíticas ou se os optou para a tal da Vril. Mas, parece razoável que ele o tivesse feito. Então, a respeito da Vril, quem colocou isso em circulação no ocidente não foi nenhum teórico da conspiração, nenhum maluco. Foi um dos físicos mais eminentes que fugiram da Alemanha nazista para os Estados Unidos que é o Willi Leigh. Então, Willi Leigh você pode procurar qualquer enciclopédia, um físico de alto gabarito e foi ele que chegou aqui contando que existia esta sociedade secreta que tinha sido fundada por Haushofer etc. Muito bem, então você vê que aí a teoria do Mackinder já começa a sofrer algumas alterações. Haushofer quando leu a conferência do Mackinder ficou absolutamente fascinado. Mas, ele leu aquilo sob a ótica japonesa. Quer dizer, onde o Mackinder anunciava a possibilidade, o perigo do Império Mundial a ser formado a partir da área pivotal, mas está chamado Heartland, terra central, mundial, onde o Mackinder via o perigo de um Império Mundial, foi justamente aí que o Haushofer achou que era uma boa ideia, vamos fazer o tal do Império Mundial. e também onde Mackinder tentava preparar aquela elite intelectual e política britânica para uma política de contenção, ou seja, uma política de equilíbrio de poderes, o Haushofer pensou exatamente ao contrário, criar o total desequilíbrio para implantar o Império Mundial. Então, para o Império Mundial seria necessário uma aliança entre vários poderes que tomassem posse daquela área central e fizessem ali exatamente o que o Mackinder temia, quer dizer, explorar potencialidades econômicas daquela área tão bem que fosse possível transformar a potência meramente terrestre também numa potência marítima. Então, juntar os dois tipos de poder e dominar o mundo. Então, é claro que a mesma teoria do Mackinder, já um pouco na sua versão Haushofer, atraiu a atenção de patriotas nacionalistas russos, a começar pelo eminente linguista Nicolai Trubetskoy. Trubetskoy, quem quer que estude linguística, vê o nome dele lá, tem enciclopédia linguística. Mas ele não foi somente um linguista, ele foi um militante patriota que aderiu à teoria da guerra dos continentes, evidentemente com o sinal trocado. Ele estava do outro lado. Então, é claro, as visões que os dois lados tinham da mesma teoria não eram simétricas. Porque a coisa mais evidente na conferência do Mackinder é que não há nenhum plano de expansão imperialista ali. Quer dizer, a Inglaterra já tinha se expandido bastante e tudo que ela queria era travar as saídas. Não queria destruir o poder terrestre da Rússia, mas apenas impedir que ele se transformasse num poder marítimo também. Mackinder via a estrutura do mundo da seguinte maneira. Você tinha a área pivotal, o Heartland, que era justamente a Ásia Central. Em volta dela você tinha um primeiro cinturão dos países mais próximos e você tinha um segundo cinturão periférico que abrangia então as potências marítimas Inglaterra e Estados Unidos passavam pela Austrália, etc. Então, o centro e dois círculos. Então, evidentemente, para impedir que a potência central se transformasse num poder mundial era necessário exercer uma influência dominante sobre o primeiro círculo, cercando, de certo modo, a potência terrestre e impedindo que ela se transformasse em potência marítima também e, portanto, mantendo o equilíbrio entre o poder marítimo e o poder terrestre de uma maneira razoável. Isso era o máximo que Mackinder pretendia. Quando isso chega na orelha dos alemães e dos russos, eles ouvem a coisa da maneira exatamente inversa. Então, quer dizer, em vez de manter o poder terrestre russo e germânico nos seus limites, ao contrário, tentar expandi-lo e transformá-lo em potência mundial. E a coisa estava mais ou menos assim quando, décadas mais tarde, entra em ação o professor Duguin. E a primeira coisa que o Duguin vai fazer é ampliar formidavelmente o significado da teoria Mackinder-Haushofer, buscando dar a ela uma amplitude metafísica e usando como fonte três, quatro, na verdade, esoteristas famosos. Primeiro, o Papu, o doutor Gérard Nancos, que, na segunda metade do século XIX, era um famoso ocultista, mago, francês, que esteve por muito tempo na corte russa como convidado do Tsar. e muitas vezes enfatizou para o Tsar as possibilidades da Ásia Central mais ou menos no sentido que o Mackinder viria a fazer depois. E a mesma ideia aparecia também nas obras de Helena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, a famosa ocultista russa, que os ingleses acusavam de ser espiã russa, os russos acusavam de ser espiã inglesa, espiã inglesa, e que era, sob todos os aspectos, uma criatura bem pouco recomendável, era um batedor de carteira no sentido estrito da coisa, no sentido literal. Você ia lá fazer uma consulta com ela, quando você saia sua carteira tinha ficado lá. era exatamente assim. E esteve envolvida em vários episódios criminais, inclusive o contrabando de garotos da Índia para pedófilos na Inglaterra. Então, mas que ao mesmo tempo era uma mulher que tinha informações sobre a história do ocultismo absolutamente prodigiosas, misturando a verdade com a falsidade. Ela dizia que quando ela publicou o livro A Doutrina Secreta ela dava como fonte primordial dela um livro chamado Estâncias de Dizan que ela dizia ter encontrado num monastério secreto do Tibete impresso em folhas de palmeira. Só que mais tarde René Guenon no livro Leteosofismo História de uma pseudo-religião ele conta que havia uma tradução alemã desse livro já no tempo da Madame Blavatsky e que a Madame Blavatsky tinha essa tradução na sua biblioteca. Então, quer dizer, é toda uma história assim rocambolesca, parece um pouco mensalão, por um mensalão acertando o nascimento do Obama, a história toda embrulhada. mas Madame Blavatsky fazia a Guerra dos Continentes remontar a uma época mítica onde a humanidade teria se originado no Polo Norte, na região chamada Hiperbórea e quando os Hiperbóreos desceram para o Sul eles se bipartiram em duas grandes civilizações diferentes, uma chamada Shambhala, a Oriente, que era a sede dos santos, dos místicos, etc, etc, e a outra a Atlântida que estava povoada de magos negros e pessoas malditas de toda sorte. Então, quer dizer, uma separação geográfica do bem e do mal. Esta noção de Shambhala e Atlântida é inteiramente absorvida, literalmente absorvida na geopolítica do professor Duguin. Então, ele vê a história inteira como um confronto entre potências terrestres e potências marítimas, sendo que as potências terrestres são as herdeiras de Shambhala e trazem a verdadeira doutrina divina para o mundo e as potências marítimas são a encarnação do mal, da feitiçaria, etc, etc, etc. Ele diz literalmente isto. assim. Vou continuar lendo. Este pedaço aqui é um pedaço oral com o que eu tampei um capítulo faltante aqui deste estudo. Duguin dá a Mackinder o crédito nada desprezível de haver compreendido as leis objetivas precisas da história política geográfica e econômica da humanidade. Pode bem, isso vai muito além das pretensões de Mackinder. Ele apenas quis reparar certas constantes que haviam desde o tempo das invasões bárbaras até a época em que ele estava. Não há um princípio de interpretação geral, uma teoria geral da história. de haver compreendido os princípios gerais uma honra que antes dele fora atribuída a Montesquieu, a Hegel, a Jean-Baptiste Vico, a Auguste Comte, a Herbert Spencer de parceria com Charles Darwin e a Karl Marx, embora as leis objetivas de cada um fossem bem diferentes das dos outros. A teoria Mackinder-Duguin tem de certo o mérito da simplicidade. Tudo na história reduz-se a uma disputa de poder entre as potências que dominam o mar e as que reinam sobre grandes extensões de terra. Daí nascem as culturas, leis, instituições, costumes, valores, símbolos e até religião. So simple as that. É mesmo o caso de perguntar por que não me avisaram antes? Não posso jurar que Mackinder, um geógrafo e estrategista sem grandes ambições filosóficas, aprovaria a transfiguração da Guerra dos Continentes no duelo metafísico de Titãs descrito por Alexander Duguin. Esclarecer isso exigiria algum tempo que não posso conceder o assunto agora. Por via das dúvidas, uso a expressão Teoria Mackinder-Duguin para distinguê-la da Teoria Mackinder originária. Para Duguin, o conflito não se resume a uma luta entre Estados, mas assume as proporções de uma guerra entre duas cosmovisões, dois sistemas de valores opostos e inconciliáveis que conservam suas identidades respectivas atletas ao longo das eras e vão como que se reencarnando desde os tempos mais remotos em sucessivos agentes históricos, Estados e nações, os quais nem sempre têm a consciência de ser movidos como sombras chinesas na parede por esses superagentes invisíveis e onipotentes, o Atlantismo e o Eurasia. Quer dizer, toda a história humana é um confronto entre o Atlantismo e o Eurasia e todos os agentes históricos, mesmo sem ter consciência disso, estão trabalhando para um lado ou para o outro. Então, na leitura que nós fizemos da resposta da semana passada, não chegamos naquela parte que fala do cantismo, na influência do cantismo das... Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver se chegamos. que eu vou falando de Jung, Freud, etc. Lemos isso? Então, você vê que, claro, se vocês se lembram da aula passada, vocês notarão, então, que claramente a teoria Mackinder-Dugin se insere na lista da série de descobertas de condicionantes apriorísticos, ou seja, forças que agem pelas nossas costas e que atuam através de nós, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Ou seja, desde que Kant inventou as formas a priori, todo mundo está tentando buscar qual é a forma a priori que está nos usando como fantoches, de tal modo que, quando acreditamos estar conhecendo a realidade, há apenas, vamos dizer, uma estrutura secreta que nos move e que nos faz ver as coisas de determinadas maneiras e agir em consequência disso. Então, a teoria Mackinder-Dugin, se o Dr. Freud dizia, olha, nós não sabemos e nem enxergamos nada, é tudo uma questão da briga entre o ego, o ídio e o superego, e se Karl Marx dizia, não, tudo é, quando você pensa que você está lutando por ideais religiosos ou éticos, você está apenas exercendo a luta de classe, está lutando por um interesse de classe, então chega aqui o Dugin e diz, não, não é nada disso, você está lutando a favor dos eurasistas ou dos atlantistas, mesmo que você não saiba disso. Então, citação do Dugin, na história antiga, retirada do livro La Grande Guerre des Continents, publicado em 2006, na França, na história antiga, as potências marítimas que se transformaram nos símbolos históricos da civilização marítima no seu conjunto, foram a Fenícia e Cartago. O império terrestre que se opunha a Cartago era Roma. As guerras púnicas formam a imagem mais pura da oposição entre a civilização marítima e a civilização terrestre. Na época moderna, na história recente, o polo insular e marítimo tornou-se a Inglaterra, Senhora dos Mares, e mais tarde a ilha continente gigante, a América. A Inglaterra, exatamente como a antiga Fenícia, utilizou em primeiro lugar como instrumento de dominação o comércio marítimo e a colonização das regiões costeiras. O tipo geopolítico fenício-anglo-saxão, veja, vou pro lado da Fenícia para a Inglaterra, engendrou um modelo particular de civilização de mercado capitalista-mercantil, fundada sobretudo nos princípios do liberalismo econômico. Você vê que os fenícios já praticavam liberalismo econômico naquele tempo. Em consequência, e a despeito de todas as variações históricas possíveis, o tipo geral da civilização marítima está sempre ligado ao primado do econômico sobre o político. Assim como, face ao modelo fenício, Roma representava um exemplo de estrutura autoritária guerreira, fundada sob uma dominação administrativa e sob uma religião civil, sob o primado do político sobre o econômico, Roma é o exemplo de um tipo de colonização puramente continental não marítima mas terrestre, com a penetração profunda no continente e a assimilação dos povos subjugados, invariavelmente romanizados após as conquistas. Na história moderna, as encarnações da potência terrestre foram o Império Russo, como também os impérios da Austro-Hungria e da Alemanha na Europa Central. Rússia, Alemanha, Austro-Hungria, eis o símbolo essencial da terra geopolítica na história moderna. Bom, então, em primeiro lugar, ele está usando a teoria do Mackinder, mas está invertendo a coisa, porque Mackinder enfatiza justamente o aspecto marítimo da civilização romana e diz que justamente não só os romanos tinha uma marinha formidável, capaz de se opor a inimigos poçantes como Cartago, está certo? Mas que mais tarde foi a herança romana que despertou nos europeus a vocação marítima, enquanto os gregos iam cristianizar a Rússia e desenvolver lá uma civilização terrestre. Então, onde Mackinder vê uma oposição ali, romanos, navegadores e gregos terrestres, o Duguinho aqui inverte o negócio e diz Fenícia era marítima e Roma era terrestre. Isso não faz o menor sentido historicamente. Duguinho insiste na unidade e continuidade essenciais e milenares, tanto do conflito quanto dos dois adversários considerados separadamente. Aspas. Generalizando as ideias de Mackinder, pode-se dizer que existe uma conspiração dos atlantistas que é histórica e persegue através dos séculos objetivos geopolíticos orientados aos interesses de uma civilização marítima de tipo neofenício. Ou seja, ao longo da história existe um atlantismo contínuo deliberado que visa criar uma civilização de tipo marítimo baseada no liberalismo econômico. Fecha aspas. A teoria insere-se claramente na tradição kantiana dos condicionantes apriorísticos que por cima do horizonte das consciências individuais demarcam o quadro das percepções e ações humanas dirigindo ocultamente o curso dos acontecimentos. abre aspas estamos lidando portanto com uma conspiração oculta das mais antigas remontando portanto até Xambala e Atlântida cuja significação e cuja causa metafísica intrínseca permanecem com frequência completamente obscuras para seus participantes de base e mesmo para suas figuras principais. eu vejo que isso se tornou desde o tempo do Kant uma verdadeira obsessão para muitos filósofos que é descobrir a regra do jogo oculta que todos nós estamos jogando sem saber. As ideias de Mackinder limitadas à perspectiva britânica não poderiam alcançar esse nível de generalidade antes de ser complementada pela sua versão oposta oriental e terrestre. Dugui informa-nos que essa fusão aconteceu durante os frequentes encontros dos eurasistas russos com Karl Haushofer em Praga e que por volta de 1920 estava pronta a estratégia eurasista geral que enfatizava a necessidade da aliança geopolítica entre Rússia e Alemanha e o Japão aliança que justamente a astúcia da política britânica vinha conseguindo frustrar desde meado do século anterior. Mediante a formulação da nova estratégia prossegue Duguin os eurasistas e Haushofer pela primeira vez exprimiram aquilo que se encontrava por trás de toda a história política do último milênio tendo remontado aos rastros da ideia imperial romana eu não sei porque ele fala em último milênio se remonta a era imperial romana então teria que ser dois milênios e desde a Triga Roma através de Bizâncio se havia transmitido a Rússia e através do sacro império romano germânico medieval a Áustria-Hungria e a Alemanha. A oposição milenar entre os dois blocos não era somente política mas ideológica e cultural aspas face ao atlantismo que personifica o primado do individualismo do liberalismo econômico e da democracia de tipo protestante ergue-se o eurasismo que pressupõe necessariamente o autoritarismo a hierarquia e o estabelecimento de princípios nacional e táticos comunitários acima das preocupações simplesmente humanas individualistas e econômicas fechados a luta dos dois blocos atravessa os milênios por meio de duas redes de agentes misteriosos que dirigem invisivelmente o curso dos acontecimentos pelo lado atlantista aspas podemos definir como ideologia atlantista a ideologia da nova cartago aquela que é comum a todos os agentes de influência a todas as organizações secretas e ocultas a todas as lojas e clubes semi-fechados que serviam e servem à ideia anglo-saxônica no século XX e penetram a rede de todas as potências eurasianas continentais naturalmente isso concerne em primeiro lugar ao serviço de informação ingleses e americanos em particular a CIA que são não somente sentinelas do capitalismo mas também sentinelas do atlantismo ou seja a CIA inteira trabalha para o atlantismo mesmo quando não sabe e trabalha não sabe pelos interesses de cada país separado mas também por uma doutrina geopolítica particular metafísica no fim das contas que veicula uma visão do mundo extremamente densa diversificada e extensa e não obstante essencialmente uniforme pelo lado eurasiano aspas todos os que trabalharam incansavelmente pela união eurasiana aqueles que durante os séculos se opuseram à propagação no continente das ideias individualistas igualitárias democrático-liberais aqueles que aspiraram a unir os grandes povos eurasianos na atmosfera do oriente em vez de fazê-lo na do ocidente seja o oriente de Gengis Khan oriente da Rússia ou oriente da Alemanha foram todos agentes eurasianos ou soldados do continente ou soldados da terra a sociedade secreta eurasiana a ordem dos eurasianos não começa de maneira alguma com os autores do manifesto voltando-nos para o oriente que é de 1921 salvo engano nem com a revista de geopolítica de Haushofer isso foi para dizê-lo em breves palavras apenas a revelação o resultado de um conhecimento determinado que existia desde o começo dos tempos ao mesmo tempo que suas sociedades secretas e redes associadas de agentes de influência fechadas que todas ou praticamente todas as guerras da história não passam de capítulos da guerra única e interminável entre atlantistas e eurasianos que esta é portanto a explicação última de todas as glórias e padecimentos humanos é algo sobre o qual Duguin não deixa o menor sinal de dúvida aspas a ordem da Eurásia contra a ordem do Atlântico Atlântida a Roma Eterna contra a Eterna Cartago a guerra púnica oculta prosseguia ao longo dos milênios a conspiração planetária da terra contra o mar da terra contra a água do autoritarismo e da ideia com maiúscula contra a democracia e a matéria os paradoxos as contradições as omissões e as fantasias sem fim da nossa história não se tornam por acaso mais claros mais lógicos e mais razoáveis se os encararmos desde a perspectiva de um dualismo geopolítico oculto interrogação mas ainda o dualismo político segundo ele não traz apenas a explicação causal de tantos males e sofrimentos mas a sua definitiva justificação moral aspas as inumeráveis vítimas pelas quais a humanidade paga em nosso século o preço de projetos políticos mal definidos não recebem nesse caso uma profunda justificação metafísica interrogação estão acompanhando isso estão vendo a monstruosidade que nós estamos lidando os trechos citados até agora bastam para pôr a amostra um traço eminente do estilo do professor Duguin que por ser puramente gráfico a tradução não encobre é o uso alternado de certas expressões entre aspas atenuantes e sem elas denotando aqui os livros denotando o livre trânsito ou melhor a confusão entre sentido figurado e literal assim por exemplo a ordem eurasiana ora aparece como uma figura de linguagem destinada a agrupar numa unidade hipotética todos que trabalharam incansavelmente pela união eurasiana ainda que sem ter a menor ideia de que serviam a alguma organização secreta ora designa a organização mesma como uma entidade histórica concreta com uma data de fundação hierarquia as regras juramentos ritos iniciáticos etc isso introduz na mente do leitor uma dupla confusão de um lado mistura numa pasta indistinta pesquisa histórica e a teoria da conspiração de outro viola a advertência clássica de Georg Jelinek já citada na minha segunda mensagem de que os processos históricos não podem ser explicados segundo os mesmos critérios quando nascem de uma ação planejada e controlada e quando resultam de uma pura convergência acidental das ações de vários agentes separados em inconexos no primeiro caso o nexo racional antecede a ação no segundo é projetado sobre ela ex post facto pela imaginação do historiador o grau de certeza nos dois casos é muito diferente então repetindo uma coisa você sabe que existe um plano e você pode acompanhar a consecução do plano nas suas várias etapas então você sabe que houve um esquema racional que antecedeu a ação e explica o curso tomado por ela durante a sua realização mas quando você não tem um plano você vê simplesmente ações acontecendo aqui, ali, ali sem fontes inconexas sem fontes vamos dizer únicas e você busca encontrar uma unidade por trás disso então é o historiador que está construindo a unidade depois dos acontecimentos e evidentemente o grau de certeza é muito menor essa reconstituição é sempre conjetural mais conjetural ainda no caso quando é de uma teoria que busca por trás de toda a história humana a racionalidade de um princípio único que é a guerra dos continentes a dupla confusão permite ao professor Duguin montar concepções pseudo-históricas infectadas até a medula pelos três traços típicos da mentalidade revolucionária a inversão do tempo a inversão de sujeito e objeto e a inversão da responsabilidade moral reduzindo o valor científico das suas especulações rigorosamente a nada ao mesmo tempo que robustece a sua força de apelo à imaginação da massa militante sobre a qual a confusão mesma exerce o fascínio do mito sorreliano aí a referência de George Sorrell dava o mito político como uma espécie de profecia autorrealizável quer dizer uma coisa que não é verdadeira mas que na medida que as pessoas vão aderindo àquilo vai se tornando verdadeira para enxergar isso com clareza máxima deve-se partir da constatação histórica de que uma grande guerra dos continentes jamais aconteceu nunca houve uma única guerra em que todo um lado estivesse no poder terrestre e todo o outro lado no poder marítimo isso nunca aconteceu em todas as guerras é uma mistura se houve algumas guerras de potências marítimas contra potências terrestres houve outras tantas das marítimas entre si e das terrestres umas com as outras e precisamente estas duas últimas estiveram entre as mais notáveis e devastadoras de todos os tempos as guerras napoleônicas e a invasão da Rússia por Adolf Hitler são exemplos que falam por si então aí eram duas potências terrestres a França teve uma potência terrestre a Rússia teve uma potência terrestre uma guerreou com a outra a Alemanha teve uma potência terrestre a Rússia teve uma potência terrestre e a guerra entre as duas foi a coisa mais devastadora da história humana jamais em ponto algum da história encontramos uma aliança geral dos eurasianos contra a confederação dos atlantistas no máximo conflitos locais entre os dois blocos entremiados de conflitos altamente significativos dentro de cada bloco supondo-se argumentando que sejam blocos a grande guerra dos continentes não é um capítulo da história é um objetivo futuro um plano concebido pelo professor Duguin e seus antecessores para ser realizado nas próximas décadas opondo de um lado a Rússia a China os países islâmicos seus eventuais aliados europeus e do outro lado os Estados Unidos e seus aliados está projetando uma grande guerra dos continentes para o futuro e baseado nesta hipótese futuro ele reconstrói reinterpreta todo o passado como se esta grande guerra que ele está preparando já estivesse se travando desde o começo dos tempos e fosse a explicação última de tudo é tomando esse ideal futuro como premissa para a interpretação do passado que o professor Duguin realiza a mágica de fazer passar uma típica e demencial teoria da conspiração como hipótese histórica respeitada para esse fim ele tem de diluir todas as fronteiras entre grupos ideológicos bem caracterizados nazistas e comunistas por exemplo e remanejar seus membros um a um alistando-os a forças nas tropas eclésicas do atlantismo ou do eurasismo e atribuindo-lhes não raro intenções inconscientes que não condizem nada com seus propósitos declarados e com o curso visível das suas ações exemplo como a Alemanha e a Rússia estão definidas de antemão como potências terrestres portanto aliadas naturais quanto o atlantismo a luta mortal entre as duas no curso da segunda guerra mundial tem de ser atribuída a ação de agentes britânicos infiltrados quer dizer que se existe uma luta natural os atlantistas de um lado e os terrestres do outro como foi possível que a guerra mais violenta se travasse entre duas potências terrestres a Alemanha e a Rússia cuja união cuja aliança era ao contrário a condição fundamental para o lançamento do império mundial tal como tinha visto Mackinder agentes britânicos se infiltraram que fizeram a cabeça de Hitler e Stalin tão ingênuos coitados e os induziram ao conflito fratricida em vez de irmaná-los na luta contra o inimigo comum o que aconteceu na primeira metade do século XX é assim explicado em função daquilo que o professor Duguin acha que teria sido melhor para a consecução dos seus planos para o século XXI quer dizer os planos dele para o século XXI são a chave explicativa do que aconteceu na primeira metade do século XX então é característica inversão do tempo ele destaca entre os agentes britânicos no alto comando alemão o almirante Canaris traidor do Reich diz ele entre aspas como um dos responsáveis maiores por voltar a Alemanha contra a Rússia em vez de uni-las contra a Inglaterra do mesmo modo a primeira guerra mundial quando a Rússia se aliou às potências atlantistas contra suas aliadas naturais Alemanha e Austro-Hungria você vê que duas vezes as alianças naturais falharam e formou-se a aliança artificial por força da ação de agentes britânicos infiltrados na primeira guerra a Rússia se aliou com França e Inglaterra contra a Alemanha e a Austro-Hungria e na segunda guerra se aliou com França e Inglaterra e os Estados Unidos contra a Alemanha então do ponto de vista do Duguin isso é evidentemente lamentável mas não podemos negar que isso aconteceu e essas alianças e conflitos aparecem então tão antinaturais do ponto de vista da teoria orasiana que tem que ser explicada pela intervenção da conspiração atlantista a palavra conspiração também aparece às vezes entre aspas às vezes sem aspas a ordem orasiana aparece às vezes com aspas às vezes sem aspas então você nunca sabe se ele está se referindo a mera analogia entre ações inconexas às quais ele está dando uma interpretação comum ou se se trata efetivamente da ação de uma sociedade secreta então ele fica jogando lama na água o tempo todo procurando cavando 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 e buscando qual é o princípio de unidade por baixo de todo esse pensamento do Duguin se bem que eu não conheça todas as suas obras eu não leio Rússia e tudo aquilo que não está publicado em inglês e francês eu não tenho não tenho acesso nós vemos o seguinte ele usa tudo 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 o que ele pode contra os Estados Unidos ele usa o marxismo ele usa as doutrinas tradicionais ele usa Madame Blavats ele usa Alice Bailey ele usa Papu ele usa Mackinder ele usa o Haushofer ele usa até o desconstrucionismo o cantismo o desconstrucionismo de modo que ele ao mesmo tempo se funda na autoridade daqueles mesmo que ele diz que está combatendo ou seja o reino da incoerência ele é total 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 e ele não está nem ligando para isso então é claro que do ponto de vista intelectual não há unidade nenhuma nisso mas há uma unidade estratégica ou seja se nós procuramos uma unidade uma coerência por trás da doutrina do império japonês no começo do século XX nós também não encontramos está certo porque se tratava apenas de um sistema de pretextos para justificar publicitariamente uma determinada ação ação que por sua vez tinha que permanecer secreta não podia se apresentar como tal e tinha que se apresentar sempre com outro nome então é exatamente o mesmo isso mesmo que nós vemos aqui isto é um conjunto monumental de pretextos propositadamente incoerentes diz o Duguin o eurasismo é ferozmente aberto ele não fecha no esquema doutrinal ferozmente aberto de modo que ele possa absorver elementos de todas as proveniências conforme bem entenda o único ponto de travamento é o que? é a pregação da guerra contra os Estados Unidos e o fato de os pretextos serem incoerentes favorece isto porque favorece a adesão de pessoas das mais diferentes correntes ideológicas e coloca também o adversário na difícil posição de ter de se defender de acusações vamos dizer multilaterais e incoerentes qualquer argumento que você lance para se defender de uma das acusações parece que fortalece a outra e coloca de uma posição extremamente desconfortável então é um vasto sistema anos atrás no curso de teoria política eu estabeleci uma distinção falando todo o discurso ideológico você tem que distinguir entre o que é a camada pretextual e o que é o sub-discurso estratégico efetivo a camada pretextual são os valores aos quais você apela para justificar a sua ação que ao mesmo tempo você está encobrindo e ao qual você está dando outro nome e o discurso estratégico efetivo é o que o sujeito está planejando fazer realmente em algum momento ele vai ter que dizer o que ele quer fazer mas quando ele diz o que ele quer fazer já está tão encoberto com pretextos incoerentes que a coisa se torna quase invisível a não ser para que esteja por dentro do plano e esteja participando da sua elaboração então nós podemos usar este critério aqui para o professor Duguin quer dizer por um lado analisamos o discurso pretextual mostrando que ele é premeditadamente incoerente e confuso para jogar a lama na água e poder atrair todas as correntes nazistas fascistas comunistas anarquistas tradicionalistas o diabo como dizer é ferozmente aberto e por outro lado coloca o adversário na posição de não entender o que está acontecendo por exemplo esse estudo da dona Marlene Laruel enfoca o Duguin como sendo uma política de direita enquanto isso o Duguin e ela mesmo acaba dizendo o Duguin servia de consultor do partido comunista era o mentor do líder do partido comunista etc etc então é claro que tentando se defender de uma ameaça que vem à direita você abre o fronte para o esquerdo e é exatamente para isso que a coisa foi calculada então o Duguin ele de fato não é de esquerda nem de direita ele é um russo e o negócio dele é a glória da mãe russa vocês estão conseguindo acompanhar esta coisa? estou conseguindo deixar vocês suficientemente assustados com o negócio do tamanho do abacaxi? entende? eu não tenho olha eu gastei uns 1500 dólares de livros só por causa do professor Duguin às vezes porque tem uma frase no livro que eu preciso eu estou indo atrás e ainda falta muito quer dizer a bibliografia é imensa eu ajuntei umas 500 páginas de documentos da internet inclusive a conferência original do 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 Mackinder tudo isso foi feito nas últimas semanas quer dizer é um trabalho que normalmente o sujeito precisaria de uma bolsa de estudo por dois anos livre de qualquer outra ocupação até dá aula para pesquisar mas nas condições que tem vai ter que ser feito assim mesmo como dizia o Gerônimo Morskart vai ter que ser rápido e mal feito mas está sendo feito Então, 10 minutos de pausa Bom, então é isso Ainda tem muito o que dizer sobre isso Eu posso continuar lendo e comentando O debate Se houver interesse Bom, e no parágrafo 38 E aí ele havia me acusado de teoria da conspiração Nem precisa responder Porque ainda que invente uma teoria da conspiração Não conseguiria inventar uma tão boa quanto essa Bem diz ele Ele está falando da elite Geopolítica ocidental As raízes dessa elite vão até Remontam a modernidade europeia O iluminismo e a ascensão da burguesia A ideologia dessa elite é baseada no individualismo e hiperindividualismo A base econômica dessa elite é o capitalismo e liberalismo O etos da elite é a livre competição Daí respondeu Em que mundo está o professor Duguin Para afirmar que o etos da elite globalista Do consórcio é a livre competição Será que ele ignora mesmo tudo a respeito da história dessa entidade? Não sabe que a atividade mais constante Dessa elite nos Estados Unidos Há pelo menos 50 anos Tem consistido em tentar impor Não só à atividade econômica Mas a todos os campos da existência humana Toda sorte de restrições e controles estatais Não sabe que o conflito básico da política americana É a luta entre as políticas estatizantes Impostas pelo establishment E a boa e velha liberdade de mercado Tão cara aos americanos tradicionais Que acompanha então os artigos de Thomas Sowell, Rush Limbaugh, Michael Savage Phyllis Schlafly, Stan Parker Star Parker, Neil Cavuto, Larry Elder Ann Coulter, Cole Thomas, Walter Williams E centenas, milhares de outros comentaristas conservadores Que há décadas não fazem outra coisa Se não espernear contra o monopolismo O monopolismo e o estatismo obsediante da elite Uma coisa é julgar por impressões estereotipadas Outra é acompanhar a luta política alterando os fatos A história do confronto entre conservadorismo e estatismo Já foi tantas vezes contada Que posso me limitar a recomendar ao professor Duguin A leitura de alguns livros Bem conhecidos do público americano Daí eu dou aqui uma lista de livros George Nash, Conservative Intellectual Movement The Conservative Revolution, de Leo Edwards, etc Aqui dá nota, isso vai ser publicado É verdade que, isso aqui é um ponto importantíssimo É verdade que no plano internacional A elite defende a liberdade de mercado entre as nações Mas por que justamente desejaria impor no exterior O contrário do que faz em casa Já no século XIX Um dos mais ardentes defensores da abertura dos mercados Ao comércio internacional foi Karl Marx Por saber que as fronteiras nacionais Eram um obstáculo considerável A expansão do movimento revolucionário Note bem que a mesma contradição aparente Se manifesta na conduta da elite em todos os países Controles estatais, draconianos para dentro Liberdade de mercado para fora Vejam o Brasil O Brasil é um exemplo característico Liberdade que não por coincidências Além do Brasil, isso resulta até em um paradoxo ainda maior Porque o que o Brasil mais exporta são produtos agrícolas E a exportação agrícola fomentada justamente pelo agronegócio Que está sustentando o Brasil E ao mesmo tempo, internamente o agronegócio é tido como O grande inimigo do povo O grande criminoso que tem que ser extinto de qualquer maneira Então é uma conversa para fora Quer dizer, para fora vamos exportar os produtos brasileiros E vão ganhar dinheiro E para dentro nós vamos estrangular quem está produzindo Liberdade de mercado para fora Liberdade que não por coincidência se restringe ao campo econômico Pois no mesmo plano internacional A elite que é propugna vai tratando de estabelecer Através de órgãos como a ONU, a OMS, a OIT, etc Toda sorte de controles estatais globais Que abrange a alimentação, a saúde, a educação A segurança, enfim, todas as dimensões da vida humana Com toda evidência, a liberdade de comércio internacional É apenas um momento dialético do processo de instauração Do controle estatal mundial Daí prossegue o Duguin O suporte militar e estratégico dessa elite É desde o primeiro quarto do século XX Os Estados Unidos E após o fim da segunda guerra mundial A aliança norte-atlântica Portanto a elite global Seja chamada sindicato E ainda que seja chamada sindicato É ocidental e concretamente norte-americana Respondo eu Usar uma nação como suporte estratégico e militar É uma coisa Defender seus interesses é outra completamente diferente Conforme já expliquei O consórcio encrusta-se nos governos de várias nações ocidentais Para poder usar seus recursos estratégicos E seu poder militar para seus próprios fins Que são geralmente opostos Aos mais óbvios interesses nacionais desse país Que interesse nacional americano Defendia o consórcio Quando ajudava a União Soviética Mesmo depois da segunda guerra A transformar-se numa potência industrial militar Pronta a ameaçar a segurança americana Que interesse nacional americano Defendia quando fez o mesmo com a China Que interesse nacional americano Defende os Soros e Rockefellers Quando subsidiam por toda a parte Especialmente na América Latina Os movimentos esquerdistas Mais assintosamente anti-americanos Que interesse nacional americano Defende o consórcio Hoje, ao ajudar a fraternidade islâmica Central do anti-americanismo islâmico A tomar o poder em nações Que antes eram aliadas Ou inofensivas aos Estados Unidos Deixa eu ver Acho que o resto aqui Não, o resto pode esperar Para você ler quando for Publicado É isso aí Vamos tentar responder algumas perguntas Já está tarde Que horas são no Brasil Bom, aqui o professor Hélio Angote Neto Me envia um projeto De um trabalho Para o final do nosso curso Eu não vou poder ler esse projeto agora Mas certamente é uma coisa interessante Chances, pensamentos, conflitos O debate e as formas de discurso Como meio de acesso à vida intelectual Então, eu vou ler na semana que vem Nós comentamos Isso aí Jussara Reis de Abreu Me informa o seguinte Eu e outros dez colegas Do curso online de filosofia Aqui em Brasília Formamos um grupo de estudos De história e de literatura Seguindo a orientação Do Instituto Alas Carvalho Curitiba Quanto aos métodos e a bibliografia Gostaria de pedi-lhes Para informar durante a aula Se possível Caso haja outros alunos em Brasília Que queiram informações a respeito Ou tenham interesse em participar Que podem entrar em contato Com Carlos Rabelo E-mail Carlitos Underline Rabelo Com dois L's Arroba Yahoo .com.br Carlitos Underline Rabelo Com dois L's Arroba Yahoo .com.br Ou comigo Jussara Abreu Tudo junto Não é Jussara Abreu Jussara Abreu Arroba Hotmail.com Temos-nos reunido Às quartas-feiras Às 20h30 Na próxima semana Ocorrerá Nossa quinta reunião Estamos atualmente estudando A poética de Aristóteles Esse Bom Estudo de literatura Tem que começar a poética de Aristóteles Conforme as suas orientações A leitura lenta Para que com base nos princípios Por ele apontados Alcançem maior inteligibilidade Na leitura das obras literárias Quanto aos estudos históricos Eles fiquem incumbidos De apresentar a história Da Rússia Todavia estamos sem referência Biblio à graça Confiável sobre o assunto Por isso gostaria de saber Que horas o senhor recomenda Bom Existem várias Existem a famosa Clássica História Da Rússia Do Vernadsky Existe uma tradução inglesa E existe uma história Do Império Russo Por Hélène Carrère D'Ancose D'Ancose Escreve-se D'A-P-O-T-O-F-E-N-C-A-U-S-S-E Hélène Carrère D'Ancose Eu não sei se eles têm tradução inglesa Mas o original é francês É Bom Pode começar por aí Depois podemos indicar outros livros Tem muitos aqui pedindo indicações de livros Carlos Alberto pergunta Estou lendo Charles Sanders Peirce Como o senhor classificaria o pensamento dele na história da filosofia? Olha, eu escrevi um artigo sobre Charles Sanders Peirce Eu achei que eu fiz uma aposta com o sujeito Que eu podia resolver o problema da filosofia do Charles Sanders Peirce Em 20 linhas Resolvi um pouco mais Está lá no livro Imbecil Coletivo Eu acho que a proposta pragmática Pragmatista Ela é Quer dizer, de suprimir a ideia de uma representação E Tratar os conceitos como se fossem apenas projetos de ação Ela é inviável Já nas suas próprias bases Quer dizer, já na sua própria autodefinição Ela tem que recorrer à representação objetiva de alguma maneira Está certo? Porque Senão nós já começamos com a pergunta Um momento O pragmatismo é realmente isto? Ou isso é apenas um projeto de ação? Quer dizer, quando você diz que não existe representação objetiva Que existem apenas planos de ação Isto que você está dizendo é também uma representação objetiva ou um plano de ação? Ou seja, não há representações objetivas ou você pretende fazer com que elas cessem de existir? E assim por diante Quer dizer, é uma cobra que se morde pelo próprio rabo Então, isso aí só pode gerar confusão Lucas Lacerda Pergunta Se eu poderia recomendar alguns bons livros sobre a história da Primeira Guerra Mundial Eu acabei de ler um livro excelente Que é o do Patrick Buchanan Que se chama Uma Guerra Desnecessária Unnecessary War Não deixe de ler esse livro É muito importante Ele trata, na verdade, da Segunda Guerra Mas todo o começo dela é sobre a Primeira E você começando ali com a discussão justamente disso que a gente estava tocando Sobre o Grande Jogo Os livros sobre o Grande Jogo são muito importantes para entender a Primeira Guerra Mundial Um dos quais vou recomendar para você agora já Aqui, The Tournament of Shadows The Great Game and the Race for Empire in Central Asia O autor é Carl E. Meyer M-E-Y-E-R Segunda pergunta Como eu estou há algum tempo lendo Shakespeare E Lings e Yeats afirmam o conhecimento dele do ocultismo Você acha que poderia ser útil a leitura das obras desses ocultistas? Talvez não imediatamente A melhor coisa para entrar nesta área É estudar bastante o René Guénon Porque a revisão crítica que ele faz desse ocultismo é muito boa Embora ele tenha algumas agendas secretas que comprometem o conjunto Eloísa pergunta Hoje o José Castelo comenta no caderno Verso e Prosa sobre a Vicena, o livro da alma Ele diz que a Vicena entrou para a história como quem tentou no século X Reconciliar as duas grandes correntes de filosofia, Platão e Aristóteles Isso não é muito exato porque Antes dele isso já tinha sido feito por Al-Kindi Quer dizer, grande conciliação Platão e Aristóteles É uma obra de Al-Kindi Então a Vicena não tinha muito o que fazer não O livro é muito bom Sobretudo a parte referente à Primeira Guerra Mundial O começo do livro é espetacular Vamos ver o que mais nós temos aqui Tem umas perguntas da semana passada Hélio Angotti Neto Os comentários da resposta do professor Duguin Colocados no contexto de como funcionam as ferramentas filosóficas na prática Valem um livro Não seria interessante de fato fazer tal obra? Um livro incluindo o debate na íntegra Com os comentários feitos aqui no curso Uma análise sobre ferramentas filosóficas, retóricas e erísticas usadas Além de notas bibliográficas e referências De fato eu estou fazendo isso Não necessariamente com o propósito de fazer um livro Mas pelo menos de tampar os vários aspectos Por exemplo, este trabalho sobre Alexandre Duguin e a Guerra dos Continentes Eu achei que era uma retaguarda Sem a qual o debate ficaria meio no ar Então, como nas respostas que ele dá Ele não está expondo os seus planos, a sua doutrina como um conjunto Ele está apenas falando de certos pontos separados Eu falei, bom, se nós não dermos uma exposição da doutrina do Duguin E das suas origens e propósitos Muita gente não vai entender o debate Então eu comecei a escrever esta coisa Que já está com mais de 20 páginas E ainda provavelmente vai outras mais 20 Quer dizer que se eu somar isso com o debate Vai para umas 200 páginas Então já é um livro de alguma maneira Certamente vamos fazer isso No conjunto consigo visualizar uma obra certamente volumosa De valor didático, extremamente prático E mantendo a ironia fina dos saudosos imbecis coletivos Pensei até em utilizar a tal ideia como obra para o fim do curso Quer dizer, se é que eu entendo Você faria uma espécie de edição crítica do debate desses materiais Juntando tudo pela ordem, comentando e colocando algumas notas E expondo as ferramentas filosóficas, retóricas e herísticas utilizadas Eu acho que se você fizer isso, você será um bem de mérito Mas é um trabalho miserável Quer dizer, o próprio texto do debate E mais esse estudo sobre a guerra dos continentes Já é uma monstruosidade Eu acho que se você quiser fazer uma espécie de comentário metodológico Eu acho que o valor didático é enorme Agora aqui, pergunta Alexandre Carpes Qual o interesse da corporação na terceira guerra mundial objetivada por Dugin? Pergunto isso para o senhor que disse anteriormente Que a turma dos Rockefeller não deve dormir direito Pensando em como equacionar a demolição da soberania americana Com a manutenção da única base de poder militar que essa mesma turma possui Ou seja, as forças armadas americanas Acrescento a isso o fato de que Obama O fato denunciado por J.R. Nyquist Vem desmantelando o sistema de mísseis nucleares americanos O senhor não acha que no fim das contas o pessoal da corporação está buscando a morte? A mim, às vezes, me parece que sim Então Isso é uma espécie de conspiração de autoliquidação A proposta deles De criar um governo mundial através de truques administrativos Comparada com o projeto do Dugin É como Você está tentando lutar com cuspe O outro vem com um tanque de guerra O projeto euroasiático é imensamente mais abrangente e mais perigoso E não me parece que o pessoal da corporação esteja entendendo o que o Dugin está fazendo Tanto que buscando aí o único sinal de uma abordagem mais séria do Dugin Foi esse trabalho dessa dona Marlene Laruel Apresentado no Woodrow Wilson Center Que é um órgão do consórcio aqui E Onde não me parece que ela esteja entendendo A coisa toda Porque Ao definir o Duginismo como um movimento de direita Ela desfigura tudo O Nyquist Chamou o Duginismo de bolchevismo de direita Também se poderia chamar De tradicionalismo de esquerda Porque ele é exatamente O cruzamento dessas duas coisas Em torno de um conceito que é O poder do Império Russo Então ele fala Império Horasiano Olha É uma maneira de dizer Na verdade é o Império Russo Porque Você vê Se você descreve A luta mundial Como um conflito de potências terrestres Contra potências marítimas O que aconteceria Se as potências terrestres vencessem? Elas automaticamente Se tornariam potências marítimas E se existe uma ligação intrínseca Entre Atlantismo Ou seja Poder marítimo E Livre comércio Liberalismo Etc Etc Como é que o Império Terrestre Ia fazer depois? Quer dizer que Se de fato existe A distinção entre Impérios Terrestres e Impérios Marítimos E ela existe Então A existência dos dois Ora em antagonismo Ora em colaboração É uma condição Absolutamente necessária Para a subsistência da espécie humana Quer dizer Agora Se um mesmo Império Se torna terrestre e marítimo Ao mesmo tempo Como é que ele vai se organizar Economicamente? Ele vai ser uma Estrutura guerreira Aristocrática Centralizada e hierárquica? Ou vai ser um liberalismo? Ou vai misturar as duas coisas Como na China? Então Me parece que A tendência natural Seria isso Quer dizer Você teria Um capitalismo embaixo Um socialismo em cima Quando As ideias do Duguin Com relação A organização do mundo Após a vitória Eventual Do Império Terrestre São Às vezes me parece Uma comicidade extrema Por exemplo Ele supõe Então como é que você vai fazer Com as várias Identidades étnicas? Ele diz Nós vamos resolver Da seguinte maneira A representação parlamentar Não será por região E nem por número de pessoas Será representação étnica Então muito bem Quais etnias serão Reconhecidas como existentes E quais apenas como Partes ou expressões De outras etnias Já começa a confusão Já começa aí Como será a proporcionalidade Na representação étnica? Você pega lá Aparece por exemplo A tribo Unhambiquara Diz Olha eu quero ter Uma representação étnica Quantos deputados Tem a tribo Unhambiquara? Quer dizer É uma coisa Absolutamente louca Quer dizer É o mesmo multiculturalismo Que já existe Aqui Praticado no ocidente Transformado Numa fórmula Legal E na estrutura Do parlamento No aspecto econômico Ele diz Como vai ser Organização econômica Daí ele diz o seguinte Nós teremos Um monopólio estatal Nos setores estratégicos E ampla liberdade Para pequeno E médio comércio Ele não fala Nem pequeno e médio Pequeno e médio comércio Então Mas isso aí É exatamente O que existe em Cuba O governo Domina tudo E tem o pequeno E médio comércio Que pode funcionar Está certo? Então Economicamente Evidentemente É Um socialismo Está certo? E se parece De fato Muito também Com o regime cubano O regime chinês E Se parece Muito também Com o que está sendo Implantado na Europa E até nos Estados Unidos Quer dizer O avanço Do monopólio estatal Aqui é um negócio Fantástico Você vê Por exemplo Até problemas Estratégicos Básicos Dos Estados Unidos A solução Está sendo travada Pelo monopolismo estatal Porque os Estados Unidos Tem mais reservas De petróleo Do que o Oriente Medio inteiro Junto E talvez Mais que a Rússia Não se pode Perfurar Para tirar Para tirar uma gota De petróleo Quer dizer Isso aí Permite Que os países Islâmicos E a Rússia Sejam os grandes Fornecedores De combustível Para a Europa De tal modo De tal modo Que se o Putin Fecha O gasoduto A Europa Acaba Ele tem Praticamente O monopólio Do fornecimento De gás Para a Europa Quer dizer Tudo que o consórcio Está fazendo Na verdade Está fortalecendo Esse grupo Eurasiano Eu não sei Ainda não sei E não tenho condição De averiguar Se é burrice Ou se é uma aliança Secreta Não dá para saber Isso aí Essas coisas A gente descobre 20 anos depois Eu também Veja Eu também Não tenho nenhuma Pretensão De dar uma explicação Global da coisa Eu simplesmente Vou pesquisando Até onde é possível E note bem Isto não é trabalho Para um só Aliás Sobretudo nessa fase Eu estou trabalhando Aqui num regime Inumano Quer dizer Ao mesmo tempo Tenho que tocar Esse negócio Do debate Com o Duguin Dar as explicações Sobre a doutrina Do Duguin Escrever dois artigos Por semana Dar um curso De metafísica No fim do mês Fazer duas viagens Uma para a Colômbia Outra para A Romênia Para fazer conferência E ir para a Flórida Fazer uma outra Conferência Fazer uma coisa De louco E ainda Com o programa Semanal E as pessoas Ainda reclamam Quando falham Alguma coisa E tudo isso Vamos dizer Tendo aqui Uma assessoria Muito limitada Aqui temos O Alessandro e a Isabela Mas a Isabela Está aí cuidando Do Jimmy Eu não posso botar O Jimmy Para trabalhar E isso é tudo Que nós temos Aqui Vai ter uma morena Também que está ajudando Com a parte Com a computação Mas Para isso precisava Ter uma equipe Organizada Então a coisa Já transcendeu A minha capacidade A gente está fazendo O que pode Então gente Por hoje é só Até a semana que vem Muito obrigado E aí E aí E aí Obrigado.